Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira, na TV já deu entrada Com outra vai casar Será que tá feliz? Tô aqui Lembrando que a gente namorou Há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui logo dizendo, oi amor Se tem um porco de mim no seu coração Então não casa não Por favor, não casa não Fui logo dizendo, oi amor Se tem um porco de mim no seu coração Então não casa não Por favor, não casa não Por favor, não casa não